Fala rapaziada, aproveitando que eu juntei toda essa galera, vamos aproveitar, tem uma rede aqui, fazer um futevôleizinho. Vibradores já tem a equipe deles formada contra eu, Ale, ele vem pro fute, tira a mão. E pra encerrar, vamos fazer 3 sets de 5 pontos. Uma brincadeira, vamos tentar ganhar. Claro que aqui ninguém gosta de perder, mas eu acho que vai dar nóis. Bora, 3 sets de 5, pode ser? Ele sempre acha, Criciô? Sempre acha. Vambora. Vem pro fute. Vem pro futevôlei. Acabou a brincadeira, vamos começar com uma disputa de saque, 3 sets de 5 pontos, valendo agora. Bora, disputa de saque pra começar, vai. Bora, saque é nosso. 0x0, hein, valendo. Ae, ninguém foi. Não tem problema, vamos acertar, vamos acertar. É só tapirar, é só tapirar. É só tapirar. Vamos acertar. Ai, meu Deus. Boa bola. Vamos acertar. Boa bola. Boa bola, Alfredinho. Nossa. Salvou, moleque. Vamos lá. 1x1. 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 2x1 pra eles. 2x1 pra eles. Temos que jogar mais perto da rede. Boa, moleque. 2x2. É 3, não é? É 3 chances. Esse ponto é uma delícia. Mentira. Eu tentei, eu tentei. Eu tentei, eu tentei. Eu tentei, eu tentei, errei. 3x2. Mentira. Ai, que bom. Ai, que bola. Ah, que bola. Ela acabou. Acabou, acabou. 3x3. Isso. E afora. E afora. 4x3. 6x3 acabou, hein? Eu. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. 1x0. 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 Ele mandou na rede. 1x0. Só tapa de qualidade. Vamos trocar o lado. Boa, moleque. Opa, 1x0 pra nós. Não pode ir de primeira. Só tapa de qualidade. Ai, gente. 1x1. 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 Isso, garoto. Isso, garoto. Isso, garoto. 2x1. 3x1. Eu, eu. Você fala eu e não vai. 4x1. Eu achei que ia ser mais difícil. Eu não sabia que a reviravolta ia ser já no próximo episódio. 4x1. Aqui tá só tapa de qualidade. O futebol estralando. Ai. Acho que acabou. Acho que acabou. Não é possível. Eu? Outra, você. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. 4x2. Que bola. Eu. Ai, 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 ai. Faça. Mentira. 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 Vai. Bota, trono. Boa. Trono, né? Droga, droga. Ai. Droga. Fora, fora. Bota 3 ou 4x4? 4x3. Bota 3. Aproveitar? Ah, o cara falou ali, velho. 5x3, 5x3, vamos quem ganhar 3, vamos dar mais uma chance pra ele. Vamos ver, rapaziada. Boa, hein? Que bola! Essa é a bola. Essa é a bola. Ai, mano. Aí, ó. Aê! Calma. Eles ficaram ali no Boca não. Vamos buscar, vamos buscar. Isso, isso. Passa, passa. Boa, pronto. É 4x0 neles. Vamos! Não dá chance. Sem errar, gente. Vai. Vamos buscar. Isso. É 5x0? Aê! 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 4x1! 4x1! Vamos! Vamos! 5x1. 2x1 de partida. Se a gente ganhar, acaba. Não vamos! Boa! Vai! 1x0! 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 Não podemos deixar abrir. Sua! Não deu papo. Foi bom. 2x0! 1x0! 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 10x4! 1x0! 1x2! 2x0! 1x0! 1x3! 1x0! Vamos! 1x0! 4x1! Eee... Era 2, era pra gente ter sido campeão. Deu uma chance, eles buscaram. Agora é finalíssima de 7 pontos. Quem ganhar, ganhou. Vamos. Isso. 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 1 a 0. Agora tá valendo. Bora. 2 a 0. Final é com nós. Vamos. Ih. Ih. Boa vida. Tota. Tudo. Passa. Pronto. 4 a 0. Tota. 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 Vamos. Errou saco. Deixa que eu deixo. Isso. Roto. Deixa que eu deixo. Bem que ele falou. Ué, 2 toques. Fora. Fora. 3 a 1. Isso, garoto. Pronto. Boa. É agora, hein. Vamos pegar, hein. Deu 2, deu 2, deu 2, deu 2, deu 2. 3 a 2. Concentrado, gente. Acabei de ser atrapalhado. Boa. Ai, mal. Boa. 4 a 2, hein. Então, 1 por esse. Isso, garoto. Boa, bora. Ai. Boa, franqueira. Vamos? 5 a 2. Vamos. Pega. Isso. Pega. Que ataque. Vamos, time. Pega. Vai, acabar. 6 a 2. Vamos jogar de costa, só de cabeça. Acabou o jogo. Não, pra nós já acabou. 6 a 2. Só deixamos vocês ganharem aquelas lá pra dar um saborzinho. Senão fica ruim pro vídeo. Porque as duas primeiras foi muito rápido. 6 a 2. Ai. Acabou. Acabou. Vai. Ai, caramba. Tem que ser pra cima. 6 a 3. Entendeu? Não dá mole, gente. Vai ralçar aqui, franque. Vai ralçar. Acabou. Vamos lá. Vamos. 6 a 4. 6 a 4. Vai. Sem perder a concentração. Sua. Acabou. 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 Passou, passou. Vamos, vamos, franqueira. Eu dei de nariz. Pode derrubar a rede, vale? Vale. Não. Não. Vem, 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 vem. Nossa, eu perdi o nariz. Acabou. Valeu, Mauro. Jantamos o time hoje, desentrosado. As duas primeiras muito fáceis. Deixamos as outras duas pra dar um vídeo maior, pra vocês curtirem. Mas na hora do vamos ver, não adianta. Foi só tapa de qualidade aqui, só ambidextro aqui. O elenco deles tá com rachado. Ganharam de mim semana passada. Já ganhei deles essa semana. Tá tudo, segue como sempre foi. Obrigado, divradores. Vem cá. Nossa, eu dei de nariz essa outra. Agora que a gente tá rachado, tamo unido. Tamo, unido. Valeu. 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 Que bom, né? Uma semana depois, já recuperando. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar. Pegando a coroa de volta dos divradores. Gente, ó. Eu particularmente agradecer. Obrigado. Alfredo, vem pro fute. Deixa ver, desimpedidos. Molecada do divradores. E tô muito feliz. Ó, vídeo bacana. Nos divertimos, divertimos vocês. Deem like, curta, compartilha. Põe o sininho. Coloca a hashtag ensinar rei. Fala em quem vocês querem que a gente faça a gravação. Que 2019 vai ser muito especial. Certo, rapaziada? Ó, não esqueça de se inscrever no divradores. Vem pro fute, desimpedidos. Tamo junto, até o fim. Tamo junto. Sempre. Tamo junto. Lado a lado. Vem pro fute. Vem, 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 vem.